Quanto para ti, como passar o livro que voa sem fim Por que que a vida nos chama, quando alguém se ama Ter de partir e não poder sorrir Por que que choras, por que que deses o meu nome Sem nunca mais poderes tocar Queremos ouvir só vocês assim Tenho seis vontades Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar Recordo muito de ti Imagino o porquê da tua cara A flutuar Por que que a vida nos fascina, tantas vezes nos ilumina Acreditar que no amor não se sente Agora suas forças, forças assim Mas é mentira Mas é algo assim Mentira 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 Só vocês Mentira 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 Porque que a vida nos fascina Tantas vezes nos domina Acreditar que no amor Não se sente dor Mas é medo Ou seja, medir na Me tira Me tira Me tira Me tira Me tira Acho que o primeiro é bom que não se sente com o outro vídeo, mas o outro é bom que é o outro vídeo, porém.